No vídeo de hoje, o pior aconteceu. Escândalo para os evangélicos. A prisão do Valdemiro. Então, preste atenção. Quem precisa coberter, chama-se Valdemiro, que aliás, logo logo deve ser preso. Mais uma, isso é só um tiragosto para vocês. A qualquer momento pode ser preso. Pode me botar na cadeia, pode me queimar como tocha viva, mas o que eu prego, eu prego com convicção, porque foi Deus que mandou eu pregar. Esta é a história de Valdemiro Santiago de Oliveira, que se autodenomina Apóstolo Valdemiro, um título que ele ostenta com orgulho. Olá, amigos. Um abraço do seu amigo, Apóstolo Valdemiro Santiago, da Igreja Mundial do Poder de Deus. É provável que você já tenha ouvido falar deste indivíduo, o conhecido Apóstolo Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus. Embora seja um pastor, sua fama não se deve tanto aos sermões inspiradores ou iniciativas filantrópicas, mas sim às inúmeras controvérsias relacionadas às suas campanhas de arrecadação de fundos e ao vasto patrimônio financeiro edificado, com contribuições de fiéis desfavorecidos. Valdemiro Santiago de Oliveira nasceu em 2 de novembro de 1963, em Palmas, uma cidade da Zona da Mata de Minas Gerais, a 360 quilômetros de Belo Horizonte. Oriundo de uma família humilde, Valdemiro estudou até o quinto ano do ensino fundamental. Aos 12 anos, tornou-se órfão de mãe. Seu pai o acordava antes do amanhecer e lhe entregava uma enxada para trabalhar no campo. Em meio à adversidade, ele proclamava Eu renego esta vida. Não aceito esta existência de miséria. Como eu era muito problemático, rebelde, eu sofri mais do que eles. Eu tinha um ódio, uma revolta muito grande. As dificuldades na roça eram constantes, mas foi nesse ambiente de luta e trabalho árduo que Valdemiro cresceu. Foi então que deixou sua cidade natal, mudando-se para juiz de fora para viver com seu irmão. Não demorou muito para que Valdemiro começasse a vagar pelas ruas, enfrentando a fome e dormindo ao relento. Uma das maiores humilhações que eu já passei na vida foi desejar comer e não ter o que comer. Não tem humilhação pior do que passar fome, querido. Em breve, ele se viu envolvido com drogas. Em 1979, a Igreja Universal realizava trabalhos sociais nas ruas de Juiz de Fora, oferecendo comida e uma mensagem de esperança aos desabrigados. Foi quando um pastor convidou Valdemiro, então com 16 anos, para um culto na Igreja Universal. Ele aceitou o convite e ficou encantado com a ideia de ser cristão. Esse foi o ponto de virada em sua vida. Começando como um simples frequentador, sua presença na igreja não passou despercebida. Com o tempo, ele se tornou obreiro e mostrando dedicação e fervor, ascendeu ao cargo de pastor. Vou fazer de contas que o bispo Valdemiro é a minha noiva. Eu gosto de morenas altas. Sua influência cresceu e ele foi consagrado bispo, ganhando notoriedade e se tornando um dos colaboradores próximos de Edir Macedo. Valdemiro não era apenas mais um membro da igreja. Ele se destacava e sua popularidade entre os fiéis crescia. Sua habilidade em conectar-se com as pessoas e sua eloquência ao pregar eram notáveis. Em uma imagem de 1997, vemos Valdemiro pregando em um culto da Igreja Universal do Reino de Deus. Nessa fotografia dos anos 90, Valdemiro, já como bíblico, o bispo ao lado de Edir Macedo, destacou-se e rapidamente se tornou um dos principais arrecadadores de ofertas durante os cultos. Ele despertou seu espírito empreendedor, recordando os tempos difíceis no campo e percebendo que a igreja poderia ser o caminho para sua prosperidade. Tendo absorvido todo o conhecimento de seu mentor, Edir Macedo decidiu que era hora de realizar seu sonho. Antes, por 18 anos, Valdemiro fez parte da Igreja Universal do Reino de Deus, onde começou como obreiro e alcançou o posto de bispo em Sorocaba. Em 1996, Valdemiro Santiago de Oliveira, conhecido como Apóstolo Valdemiro, foi incumbido de uma missão significativa, expandir a influência da Igreja Universal no continente africano. Durante sua estadia em Moçambique, ele e outros três pastores decidiram pescar em uma modesta embarcação. O que era para ser um momento de tranquilidade, transformou-se em uma luta pela sobrevivência. Valdemiro narra que, após um defeito inesperado, o barco virou, mas, por um milagre, não afundou. Em meio a um mar que ele descreve como infestado de tubarões brancos, Valdemiro afirma ter nadado por oito horas até alcançar a segurança. Um dos homens foi resgatado, enquanto os outros dois nunca foram encontrados, tornando-se um mistério inquietante. Valdemiro interpreta esse episódio como um livramento divino, um sinal claro de que Deus tinha planos maiores para ele. As divergências com Edir Macedo não tardaram a surgir, culminando na saída de Valdemiro da Igreja Universal em 1998. Há várias teorias sobre sua saída. Alguns afirmam que ele foi expulso por desviar fundos da Universal. Outros, que houve discordância com Edir Macedo sobre a nomeação de um bispo. Há quem diga que ele entrou em conflito com autoridades em Moçambique, prejudicando a expansão da igreja. E ainda existe a versão de que foi expulso por um suposto caso extraconjugal, embora na época já fosse casado com a bispa Francileia. No entanto, Valdemiro afirma que deixou a Universal por vontade própria e sua partida não foi amistosa. O que é a coisa mais difícil, eu diria mais difícil, nesse mundo, é você ter uma conduta correta num mundo incorreto. Segundo Ronaldo Dedini, ex-aliado de Edir Macedo, relata que na derradeira conversa com Valdemiro, Macedo lhe apresentou uma proposta. Se Valdemiro permanecesse na instituição, seria agraciado com um posto de liderança proeminente, um veículo Audi novinho e outros privilégios. Caso optasse por sair, levaria consigo apenas 50 mil reais e um automóvel usado, modelo Gol. Valdemiro refletiu cuidadosamente, pois eram 18 anos dedicados à Igreja Universal. Mas decidiu partir, acreditando que poderia prosperar mais à frente de seu próprio empreendimento. Não demorou para que fundasse sua igreja, e em 1998 surgiu a Igreja Mundial do Poder de Deus. marcando o início de um novo movimento. A sede de sua igreja estava localizada em Sorocaba, interior de São Paulo, e começou a se estabelecer como uma ameaça ao domínio da Igreja Universal no meio evangélico. Enquanto Edir Macedo enfatizava o exorcismo, Valdemiro se concentrava nas curas. Olha para mim agora, vem. Vem, Jesus é contigo. Vem. 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 Pode vir. Paralítico anda na Igreja Mundial do Poder de Deus. Essa ênfase nas curas se tornou um diferencial de sua igreja, contrastando com os exorcismos praticados por Macedo. Vamos, capinha, como você não pode resistir. Com a expansão da Igreja Mundial, o estilo de vida de Valdemiro transformou-se drasticamente. Embora mantenha uma postura modesta perante os seguidores, Valdemiro, que já experimentou a dureza das ruas, hoje desfruta de uma existência opulenta e sem restrições. Atualmente, ele não reside mais em Sorocaba, mas sim em uma suntuosa mansão no condomínio Alphaville, localizado em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo, para seus deslocamentos. Utiliza aeronaves particulares, como mostra a imagem dele embarcando em um helicóptero avaliado em 5 milhões de reais. O apóstolo recorre a estratégias emotivas, como lágrimas exageradas no altar e em seu programa de TV. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu falo as minhas fraquezas mesmo. É? Esse negócio de o pessoal falar que ele está chorando. Eu não estou nem aí. Estou chorando e vou continuar chorando. Sem hesitação, ele solicita contribuições financeiras em quantias significativas. Eu estou chamando um milhão de pessoas. Era 300 mil, agora é um milhão. Um milhão de pessoas vão tomar posse. Vai honrar com 100 reais. Em seguida, adquire fazendas no Mato Grosso, evidentemente com recursos oriundos das doações dos membros da Igreja Mundial. Como Valdemiro, antes um auxiliar de construção com educação limitada, acendeu a posição de um dos líderes religiosos mais abastados do país. A resposta está aqui, ó. Demonstração de poder a esse ministério. Porque se dependesse da minha oratória, eu não ia convencer ninguém. A explicação é direta. Valdemiro, invocando o nome divino, explora abertamente a crença alheia. Entretanto, por que o Ministério Público, organizações de direitos humanos ou outras entidades não intervêm? O receio de serem rotulados como perseguidores religiosos é um fator dissuasivo. Se algum juiz, alguma autoridade der uma sentença contra mim, vão ter que dizer. Vão perguntar à imprensa, vão perguntar por que ele está preso. Ele está preso porque ele quer ajudar o povo e eu não quero que ele ajude. Porque é a única coisa que eu quero fazer. Isso reforça a percepção de que ele continua a expandir seu alcance e a extrair generosas doações de seus seguidores. Em 2003, Valdemiro residia em Sorocaba, no bairro Itavuvu, zona norte da cidade, a 100 quilômetros a oeste de São Paulo. No dia 22 de abril, uma terça-feira, Valdemiro saiu de casa dirigindo seu carro Ford em direção a uma fazenda próxima a Sorocaba. Levava no porta-malas algumas coisas para um amigo. Ao passar pelo bairro, Herbert de Souza foi surpreendido por uma blitz policial. Sem alternativa, parou o carro, que tinha a placa de São Paulo e precisava ser revistado. Isso o preocupou bastante. O policial Danilo Ramos, ao inspecionar o porta-malas, encontrou armas de fogo. Uma carabina calibre 22, espingardas calibre 12 e 26 cartuchos de munição. Valdemiro então dialogou com os policiais, alegando ser um caçador que havia vivido na África e participado de caçadas a elefantes. Contudo, não houve alternativa e os oficiais prenderam Valdemiro em flagrante por posse ilegal de armas. Devido à natureza das armas, sem direito à fiança, o líder Valdemiro Santiago foi detido e encaminhado para a delegacia de Sorocaba. Diante dos fatos, os policiais visitaram a residência do apóstolo. Conforme o relato do policial Danilo Ramos, a moradia do religioso estava bastante desorganizada. E durante uma inspeção no quintal, encontraram mais duas espingardas e munições ilegais, totalizando 148 cartuchos apreendidos. Na delegacia, Valdemiro defendeu que as armas seriam para caça e pertenciam a um amigo. Como declarou ser caçador, também passou a ser investigado por crime ambiental, caso se confirmasse o uso das armas para tal fim. Ele também mencionou que sua renda era de aproximadamente 500 reais mensais e que não possuía bens imóveis ou dinheiro em banco. No entanto, sua argumentação não convenceu os oficiais e, infelizmente, ele teve que permanecer detido durante a noite. No dia seguinte, a imprensa divulgou a detenção do líder da Igreja Mundial. Os fiéis de Sorocaba ficaram atônitos com o ocorrido e só lhes restou orar pela libertação dele. Três dias depois, em uma quinta-feira, 24 de abril, o apóstolo foi agraciado com um alvará de soltura, sendo liberado até o veredito final. Durante o julgamento, Valdemiro respondeu por posse ilegal de armas e, em breve, retornou ao altar para a alegria de seus fiéis. Glorifio, exalto. Digo, Senhor, é tudo na minha vida. Uma vez eu fui algemado, jogado no camburão, em Sorocaba. E levado lá para o presídio. O carcereiro falou... Ah, você é o bispo. E aí, bispo? Sou bandido, não. Você sabe muito bem por que eu estou aqui. Você foi preso? Falei, fui. Você não é pastor? Falei, vá para os quilos dos infernos. Você não respeita pastor. Ainda em 2003, Valdemiro enfrentou outro contratempo legal ao renovar sua carteira de motorista. O documento, com um número de RG incorreto, pertencia a uma mulher de Paraibuna, interior de São Paulo. Não há registros de problemas por ter utilizado o documento inautêntico. Posteriormente, foi acusado de uso de documentos falsos. Dois anos depois, em 2005, veio a sentença. Valdemiro foi condenado, mas apenas se resumiu a doar três cestas básicas a uma entidade beneficente. As complicações legais não terminaram por aí. Em 2010, foi a vez de três pastores da Igreja Mundial serem detidos em flagrante. Eles foram incriminados por tráfico internacional de armas. A polícia rodoviária do Mato Grosso do Sul interceptou um veículo onde três líderes da Igreja Mundial estavam transportando sete fuzis de origem norte-americana. De acordo com as autoridades, o armamento veio da Bolívia e seria entregue a narcotraficantes no Rio de Janeiro. A captura dos clérigos e a apreensão das armas ocorreram em Campo Grande, capital do estado. A prisão teve grande repercussão nacional, sendo amplamente noticiada na televisão e na internet. A trajetória de Valdemiro Santiago, com sua habilidade carismática e a imagem messiânica que cultiva, não pode mascarar as evidências de um comportamento que se alinha ao estelionato da fé. A sua prática de explorar a crença e a fé alheias para a obtenção de riquezas pessoais é uma deturpação grave dos princípios cristãos e é fundamental repudiar tal comportamento, tanto dele quanto de seus auxiliares e seguidores que o apoiam nessa trajetória. a a a a a A CIDADE NO BRASIL